Quem é que manda pela denotação? O auxiliar ou o principal? O principal. Quem é o principal aqui? É o verbo morar. Então, é ele que predica a situação ali. Então, quem mora, mora em. Então, correto. Onde você foi morar. Beleza? Aí, continuando, a gente tem aqui. A intenção do Rafael, pontinho, pontinho, diminuir o salário é absurda. Eu posso ter a intenção do Rafael em diminuir o salário ou a intenção do Rafael de diminuir o salário. Eu posso ter essas duas possibilidades. Como é que eu vou matar? Eu vou matar porque, na verdade, na letra A já não pode ser porque ele botou a segunda como aonde. Na letra B não pode ser porque ele botou a primeira como aonde. A letra C é possível. A letra D não vai ser possível porque ele botou aonde nas duas. E a letra E é possível. Ao olhar para C e para E, ele botou apenas a preposição D. Então, matei que aqui, o preenchimento que ele faz é pela preposição D. Agora, só vai ficar faltando a próxima situação aqui. Que a gente bota, a mãe e o filho vieram ao Brasil. Pontinho, pontinho, amou o nosso país. Pontinho, pontinho, odiou. E aí, a gente vai utilizar os pronomes indefinidos. Um e um. Um e uma não, né? A gente vai usar os pronomes indefinidos um e outro para poder trabalhar ali. Ué, mas pode ser uma ou outra, não é, Sidney? Como é que é? Como é que vai trabalhar? Aqui é uma maldade, ó. Eu acho uma maldade fazer um tipo de questão assim. Porque o cara pensa o seguinte. Pronome indefinido é classe o quê? Variável. Então, é natural que o cara bote uma amou o nosso país e o outro odiou. É natural que o cara faça assim. É natural. Então, é natural que o aluno dê mole e marque a letra E. É natural. Não é burrice, mas é natural. Agora, a gente vai definir o seguinte. Que aqui, a gente tem um caso especial de concordância. E a gente tem um caso bacana de coesão. Na verdade, ele trabalha coesão textual referencial atrelada à concordância já não atacada. E detalhe, um caso especial de concordância. Quando eu tenho os pronomes indefinidos, um e outro, fazendo o processo de coesão referencial, o um vai servir para o primeiro elemento. E o outro vai servir para o segundo elemento. Então, quem é o primeiro elemento aqui? A mãe. Quem é o segundo elemento? O filho. Então, eu vou botar um amou o nosso país. E o outro, ó, odiou. Ué, Cisne, mas como é que eu vou saber? Porque ali é feminino. Ué, um é do primeiro, outro é do segundo. E são invariaveis. É um caso especial. Então, aqui, ó, um está fazendo referência à mãe, que foi o primeiro elemento que apareceu. E o outro está fazendo referência ao segundo elemento, que no caso é o filho. Então, o gabarito da questão 11 é a letra C de casa, ok? É assim. É fato culto da língua. Só estou te passando o caminho das pedras. Não briga comigo, não. Quem fez isso? Não fui eu. Foram os gramáticos, ok? Então, vamos lá. Matamos a questão 11. Vamos para a questão 12. Vamos. Vamos. Questão 12. A gente tem um caso interessante aí também, ó. Na primeira, é mole, porque a gente já viu. Ó, está aqui. Ele diz assim, assinale a alternativa que completa corretamente, respectivamente, as lacunas. Então, tem que seguir a ordem. Ele diz, o médico solicitou os resultados dos exames à enfermeira. Nesse contexto, quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. O que ele solicitou? Ele solicitou os resultados dos exames. A quem? À enfermeira. Então, eu tenho o que é o verbo transitivo direto e indireto. E este objeto indireto é regido pela preposição A. Se o tema anterior exigiu a preposição A e o posterior é um substantivo feminino, obviamente, vai ter o quê? Crase. Ah, Sidney, eu tive dificuldade. Pô, tranquilo. Pega o termo feminino que está depois do A e troca por um termo masculino. Se ali está a enfermeira, troca por enfermeiro. Como é que vai ficar? O médico solicitou os resultados dos exames ao enfermeiro. Se ficou ao, é porque tem preposição mais artigo, portanto, tem o quê? Tem crase. Até aí, fechamos. Já a segunda lacuna, ela trabalha uma relação de tempo. Quando diz aqui, os resultados já estão disponíveis há uma semana. Quando eu tenho essa referência, essa alusão a tempo, eu tenho o A com H e eu tenho o A sem o H. Que fazem alusão a quê? A tempo. Isso é uma possibilidade. Este A com H, ele é um verbo e este A sem o H, ele é uma preposição. Tá, mas e aí, Sidney, o que isso quer dizer? Se esse A com H é um verbo, que verbo é esse? É o verbo A ver, que indica tempo transcorrido. Então, ele joga temporalmente para o passado. Já que eu tenho um jogando para o passado, o A preposição só pode jogar para onde? Só pode jogar para o futuro. Então, eu coloco assim, eu me formei, ponto e um pontinho, 11 anos. É passado ou é futuro? Pelo contexto, você vê que é passado, pois eu já me formei. Então, é o A com H. Agora, casarei daqui a cinco anos. Eu ainda não casei, eu ainda vou casar. Então, é o A preposição. Por que é importante dominar esse processo? Porque é muito comum a gente cometer um erro de redundância pela transcrição oral. É muito comum a gente botar assim, ó. Há dez anos atrás. Há dez anos atrás, eu fazia mestrado. Alguma coisa assim do tipo. Beleza. Se eu já tenho o A que joga para o passado, para que eu vou colocar o A atrás também jogando para o passado? Não tem necessidade. Então, isso é um erro de redundância. Ou eu coloco um ou outro. Ou eu coloco dez anos atrás, eu fazia mestrado. Ou então, há dez anos eu fazia mestrado. Os dois juntos não rola, tá? Aí, aqui agora na sentença, ficou fácil. Os resultados já estão disponíveis há uma semana. Ou seja, é passado. E se é passado, é o A com H. Então, se primeiro eu tenho o A craseado e agora eu tenho o A com H, o gabarito da questão doze é a letra D de dado, ok? Beleza. Então, a gente finaliza essa doze aqui. E agora a gente vai para a questão treze. Vocês estão vendo que agora a gente já está um pouquinho mais rápido com as questões. Por quê? Porque elas já não estão tão densas, pois a gente já viu a base do conteúdo. E eu espero que você tenha feito o curso completo. Aí, assim, a gente agora só apara as arestas, tá? Só reforçando, tá? Porque é importante. É importante você visualizar o mesmo conteúdo diversas vezes, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Assinale a alternativa que completa a correta e respectivamente as lacunas. O paciente está comendo muito mal. E onde ou aonde há surtos dessa doença? Então, vamos lá. Quando a gente pega essa distinção entre mal com U e mal com L, a primeira coisa que a gente tem que definir é a pronúncia. Pois na escola era muito comum as professoras falarem assim com a gente, ó, mal e mal. Por que a professora falava mal? Para a gente entender que era com L e escrever corretamente. Só que isso provocou um erro de pronúncia no nosso português, né? Porque, na verdade, é mal com U e mal com L. Não tem diferenciação fonética, não tem diferenciação na prosódia, não existe. É mal com U e mal com L. A diferença é gramatical. Pois o mal com L é um advérbio. E o mal com U é um adjetivo. Agora, o que isso quer dizer? Se o mal com L é um advérbio, para eu matar que é um advérbio, eu vou trocar por um outro advérbio. Antagônico. É por isso que eu posso trocar mal com L pela palavra bem. Se é um mal com U e eu digo que é um adjetivo, eu vou matar como? Porque eu posso trocar por um outro adjetivo antagônico. Como, por exemplo, a palavra bom. Então, mal com U eu troco pela palavra bom. Mal com L eu troco pela palavra bem. Ainda tem aquele ditado popular que auxilia aqui agora. Eu posso dizer que é a males, ó. Males na vida que vem para o bem. Então, aqui é mole, ó. Primeira lacuna. O paciente está comendo muito mal. Eu posso dizer que o paciente está comendo muito bom? Não dá, né? Mas dá para eu dizer que o paciente está comendo muito bem. É o modo como ele está comendo. Então, aqui, ó. Eu vou colocar mal com L. Agora, olha a próxima. Onde ou aonde há surtos dessa doença? Nós definimos agora pouquinho. Que eu só vou botar o aonde caso o verbo peça a preposição a. São verbos, geralmente, que trabalham essas situações de localidade, como o verbo ir, como o verbo chegar, como o verbo regressar e por aí vai. Aqui, que verbo apareceu? Foi o verbo haver no sentido de existir, gente. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele caracteriza uma oração sem sujeito. E toda vez que isso acontece, a gente classifica o verbo haver como o verbo transitivo direto. Significa, inclusive, que surtos aqui, né, funciona como objeto direto. Então, galera, aqui, aqui, se é um verbo transitivo direto, pede a preposição a? Claro que não. Então, aqui vai ser o onde. Então, onde há surtos dessa doença? Então, se primeiro é mal com L e depois é onde, o gabarito é a letra C de casa. Ok? Belezinha? Agora, a gente vai para a questão 14. Questão 14 é uma questão gostosa, ó. Está assim. Inclusive, ó, essa questão é uma questão típica. Típica da nossa banca. Típica, típica. É muito comum ela trabalhar com proposições. Seja na questão de interpretação, seja na questão gramatical. Então, é muito comum, muito comum mesmo, você encontrar isso, ó. Vai pedir para você assinar lá se a primeira e a segunda estão certas ou erradas. Às vezes, você pode trabalhar com três proposições, com quatro proposições, com cinco proposições. Eu já cheguei a ver até seis proposições. Não foi na sua banca, mas eu já cheguei a ver. A sua é mais econômica. Ok? Então, vamos aqui, ó. Aqui tem duas proposições. Então, se liga só. Lembramos os bons momentos e lembramos-nos dos bons momentos. De acordo com a norma culta, somente a uma está certa, somente a duas está certa, as duas estão certas ou nenhuma está correta. Galera, aqui a gente tem um caso bacana de regência verbal. A gente está trabalhando o verbo lembrar. Eu tenho que saber o seguinte. O verbo lembrar, ele é similar na regência ao verbo esquecer. Então, se eu tenho lembrar e esquecer, sozinhos nós os classificamos como verbos transitivos diretos. Já quando eu tenho lembrar ou esquecer acompanhados de um pronome, aí a coisa muda de história. Eles passam a ser verbos transitivos indiretos e regidos pela preposição de. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Lembrar e esquecer sozinhos. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas, com o pronome, quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. E quem se esquece, se esquece de alguma coisa. Então, vamos brincar aqui com esquecer, por exemplo. Eu posso colocar assim. Esqueci o livro e esqueci-me do livro. Na primeira, o verbo esquecer não está sozinho? Se ele está sozinho, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele pede o quê? Objeto direto, que é o complemento sempre, a preposição. Agora, na próxima, esqueci-me do livro. O verbo esquecer não está acompanhado do pronome? Então, neste caso, ele é um verbo transitivo indireto e vai exigir qual preposição? A preposição de, obrigatoriamente. Então, aqui, do livro é um objeto indireto regido pela preposição de. Quando a gente volta para a nossa sentença aqui, você vai perceber que tem exatamente este processo que a gente acabou de fazer aqui agora. Primeira, lembramos os bons momentos. Como é que está o verbo lembrar aqui? Sozinho. Então, ele é verbo transitivo direto. Quem lembra, lembra alguma coisa. Lembramos o quê? Os bons momentos, objeto direto. Agora aqui, lembramos-nos dos bons momentos. O verbo lembrar está sozinho? Não, ele está acompanhado de um pronome. Então, neste caso, ele é um verbo transitivo indireto e regido pela preposição de. Então, dois bons momentos vai funcionar como objeto indireto. Pois quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Aqui, no caso, lembramos-nos dos bons momentos. Então, a primeira está certa, a segunda está certa, gabarito, letra C de casa. Então, gabarito da questão 14, letra C de casa. Ok? Agora, a gente vai para a questão 15. Para a questão 15. Mais uma vez, questão para considerar as proposições. Considere os períodos. O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a decisão da diretora e faz dois anos que ele foi embora. Agora, aqui nós temos casos especiais, né? De concordância verbal. Você só tem que saber uma coisa. Quando você for fazer uma questão de concordância verbal, a primeira coisa é olhar para o verbo. Primeira coisa. Pois, normalmente, o cara te derruba com questões simples, com sujeitos simples. Só que ele faz o quê? Ele faz uma frase grandona ou ele faz uma inversão. Na hora que ele faz uma frase grandona, o que ele faz? Ele coloca um sujeito enorme, várias palavras no plural e ele deixa o verbo no plural. Porque a pronúncia vai ser agradável, a gente vai achar que está correto. Então, você vai olhar, vai ver o verbo no plural, uma porrada de palavra no plural, você vai achar que está certo. Até porque você aprendeu na escola que na concordância verbal, a gente tem uma relação entre o verbo e o sujeito. Mas não é verdade. Não é entre o verbo e o sujeito. É entre o verbo e o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? Vai ser sempre o substantivo, sempre a posição. Então, por mais que tenhamos várias palavras no plural dentro daquele sujeito, se o núcleo do sujeito estiver no singular, como é que fica o verbo obrigatoriamente? No singular. E na hora que o cara faz uma inversão? Confunde também. Então, o que você sempre vai fazer? Você vai achar o verbo e vai perguntar a ele quem é o sujeito. Não importa se a frase está na ordem direta ou inversa. Ele vai te responder. Aí, depois que você achar o sujeito, você vai procurar quem? O núcleo do sujeito. Que vai ser sempre o substantivo sem preposição. Mas aqui agora não é nem o caso. Aqui agora a gente está trabalhando o quê? Alguns casos especiais. Então, o que você vai fazer aí no teu material? O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a decisão da diretora. Sublinha a expressão um, dois, que. Toda vez que eu tenho a expressão um, dois, que, O verbo que aparece depois pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, eu poderia dizer, o rapaz foi um dos que se pronunciou. Ou então, o rapaz foi um dos que se pronunciaram. Se tanto faz, aqui está certo e errado. Está certo? Então, está perfeito. Então, a primeira lacuna, primeira sentença aí, primeira proposição correta. Agora, na segunda. Faz dois anos que ele foi embora. O verbo fazer, indicando tempo ou clima, ele é caracterizado como um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, caracteriza uma oração sem sujeito. E se caracteriza uma oração sem sujeito, vai ficar obrigatoriamente no singular. Então, aqui, o correto é, de fato, faz dois anos que ele foi embora. E não fazem dois anos que ele foi embora. Ok? Testa aí rapidinho. É faz anos que não vejo Maria ou fazem anos que não vejo Maria? O correto? Faz anos que não vejo Maria. O correto é, faz verões rigorosos em Cuiabá ou fazem verões rigorosos em Cuiabá? O correto é, faz verões rigorosos em Cuiabá. Pois o verbo fazer, indicando tempo ou clima, obrigatoriamente fica no singular. Pois obrigatoriamente está caracterizando uma oração sem sujeito. Ok? Então, aqui, as duas estão certas. Gabarito da 15, letra C. Foi? Agora, a gente vai para uma questão especial, sensacional, que é uma questão voltada para conjunção. Questão 16 aí é uma questão voltada para conjunção, meu companheiro. E aí é o seguinte, conjunção não adianta. Ou você sabe poucas conjunções, por sorte já pela prática, pelos exercícios, ou você não sabe nada. Essa é a verdade. Se você, de fato, não se debruçou ali sobre um livro, sobre um manual de língua portuguesa, você precisa aprender conjunção. Eu ouso dizer que se você não sabe conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Essa é a verdade. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão? Como se você não sabe conjunção? Então, o que você tem que fazer? Você, em casa, tem que pegar a lista de conjunções. Nós sabemos que existem dois tipos. Semanticamente falando, na verdade, a gente tem a conjunção integrante e a gente tem a conjunção subordinativa adverbial e a gente tem as conjunções coordenativas. Eu tenho as conjunções coordenativas, que indicam valores semânticos, e eu tenho as conjunções subordinativas adverbiais, que também indicam valores semânticos. As conjunções coordenativas são cinco e as subordinativas adverbiais são nove. Então, o que você tem que fazer? Você, em casa, tem que pegar duas folhinhas de cartolina, em uma, colocar as cinco conjunções coordenativas e, na outra, as nove conjunções subordinativas adverbiais. E não é imprimir e cola, não. É transcrever. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Aí tem gente que fala assim, ah, não precisa gravar conjunção, não. Não precisa, é o caramba. Não precisa o quê? Será que do nada você vai olhar para a palavra malgrado e vai dizer que é concessiva? Será que do nada você vai olhar para a palavra com o quanto e vai dizer que é concessiva? Claro que não. Você vai olhar para um demó do quê e vai dizer que é consecutiva, com certeza? Eu duvido, meu companheiro. Então, você tem que gravar as conjunções. Agora, você vai pensar, ah, é mole, eu vou gravar, são 14. Não são 14, não. São 14 valores semânticos. Dentro de cada valor semântico tem uma porrada. Pega a adversativa, por exemplo. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, não entanto. Pega a alternativa. Ou, 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 hora a hora, quer que seja, seja, já, já e por aí vai. Então, caramba, eu estou falando de mais de 100 elementos. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para a outra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a folhinha de cartolina, tem que produzir. Na hora que você estiver fazendo, você já está massificando. E aí, depois, você vai fazer o quê? Vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, seja onde for. Ah, Cid, onde é que eu pego isso? Eu, antigamente, pedia para o aluno me mandar um e-mail. Só que com esse negócio de trabalhar com videoaula, eu passei a receber muitos e-mails e eu não tinha condição de responder. Então, eu botei gratuitamente num site. O site é sidconcursos.com.br. No menu documentos. Então, aqui, você entrou, clicou no menu documentos, você vai encontrar alguns materiais gratuitos. Material de conjunção, material de verbo, algumas videoaulas de degustação. Você vai encontrar alguns simulados com gabarito. Então, pode ir lá que vale a pena. Pode ir lá que o material é firme, é forte, é confiável. Agora, voltando aqui. Por que é importante gravar, dominar as conjunções? Porque a conjunção é a base da argumentação na língua portuguesa. Então, é com isso, por exemplo, que a mídia manipula o povo. E desses 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos. Que é o valor da oposição. Dentro do valor da oposição, a gente tem a conjunção adversativa, que é coordenativa. E a gente tem a conjunção concessiva, que é subordinativa à adverbial. Caramba, se as duas indicam a oposição, qual é a diferença entre elas? Tem de haver. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Ou seja, eu não entendi nada até agora. Então, vamos lá. Se você é para enfatizar, você é para deixar o argumento aqui? Forte. Se você é para minimizar, você é para deixar o argumento aqui? Fraco. Tem uma analogia que eu adoro. Uma é na base da brincadeira, outra é mais séria. Mas faz de você gravar de fato. Quer ver? Imagina você, mulher que está em casa aí agora, solteira, solteira. Aí eu digo que eu tenho um amigo para te apresentar. Você vai querer saber como é que o cara é, se é bonito, se não é, se é simpático, o que faz da vida, coisa e tal. Aí eu digo para você que o meu amigo é um malvinho no Salvador, sabe? Quem é? Aquele ator bonitão. Aí você vai falar, pô, claro que eu quero. Até as casadas se bobear, até o homem também se bobear, coisa e tal. Pô, vai que ele, pô, o cara é bonitão, né? Então, eu tenho até medo de ele chegar assim, vai que eu sucumbo, né? A tentação. Então, você liga só. Deixando de bobeira, você vai querer, obviamente, porque o cara é bonitão, tem dinheiro, não sei o quê. Não é só isso, né? É uma porrada de coisa positiva, né? Para o cara. Só que o meu amigo, infelizmente, não é um malvinho no Salvador. O meu amigo, ele é feio. Aí você vai falar, ah, Cisne, quero não. Eu sou exigente. Só que eu vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. Ah, agora ficou interessante, não ficou? Você até pode falar assim para mim, ah, mas eu não sou interesseira. Mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, não é não? Então, aqui, agora o que eu fiz? Eu coloquei a conjunção adversativa do lado do rico. Então, eu enfatizo aquele argumento. Consequentemente, eu minimizo o lado da feiura. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia escrever que ele é rico, mas é feio. Ué, Cisne, não é a mesma coisa? Não, agora não é a mesma coisa. Agora, eu enfatizei o lado da feiura. Consequentemente, eu minimizei o lado do quê? Da riqueza. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Entenderam a pegada? Então, agora eu quero que vocês entendam o seguinte, isso aqui é também um processo de análise textual. Dá para trabalhar compreensão e interpretação. Compreensão não é o que está dentro do texto, interpretação não é o que está além do texto. Em relação à compreensão, as duas frases são iguais. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são diferentes. E como é que eu percebo isso? Eu preciso ter viajado para a Europa? Não, eu percebo isso porque eu tenho um conhecimento linguístico das conjunções. Quer ver? Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas. Quem fala e quem ouve. Tem primeira e segunda pessoa. Pode até ter uma terceira pessoa, mas não é uma obrigação. Obrigação primeira e segunda pessoa. Quem fala e quem ouve. Emissor e receptor. Se eu chego para você e digo a primeira frase, que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando em prol do meu amigo, eu estou tentando convencer você de ficar com o meu amigo. Agora, se eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo, eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Entendeu a pegada? Então, iguais em relação à compreensão e diferentes em relação à interpretação. E ó, são as reescrituras de frases. Questões de reescritura de frases, na nossa banca, na maioria das vezes, quase sempre, é só conhecimento de conjunção. Camarada pega um período, coloca ali umas sentenças, pede para reescrever quando ele faz esse tipo de questão e ele só pede para mudar as conjunções, mantendo o mesmo valor semântico. Se você domina as conjunções, você tira de letra, essa é verdade. Agora, pega isso daqui para o nosso mundo real, por exemplo. Eu digo assim, ó, a gente pode perceber se um jornal é contra ou a favor do governo facilmente no caderno de economia, pois no caderno de economia só se fala sobre preços e juros. Então, se o jornal for contra o governo, olha como é que ele vai fazer. Ele vai dizer assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que ficou na cabeça do povo? Que o preço está alto. Aí o camarada se revolta, porque ele passou o mês inteiro trabalhando, não conseguiu pagar as contas e, obviamente, vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então, o jornal conseguiu, queria. Agora, se o jornal for a favor, ele vai inventar hipóteses? Não, ele vai trabalhar com aqueles mesmos fatos, só que ele vai reescrever de forma diferente. Então, ele vai dizer que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. E é isso que vai ficar na cabeça do povo aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai correr para o Guarabara para poder fazer compra. Porque é o seguinte, o cara, na hora que vê que os juros caíram, o que ele faz? Ele pensa que pode comprar. Então, ele pensa assim, neste governo eu compro. No governo de Fulano de Itaú, eu não comprava. Então, ele passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. É óbvio que a maioria do povo não faz nem ideia que não é um valor de compra real, é um valor de compra de crédito. Mas ele não está nem aí, ele quer consumir. E pronto, acabou. E aí, ele meio que passa a, pelo menos, a ter uma certa aceitação com aquele governo. Entendeu? É a questão de manipulação. Quando você domina isso, você filtra o que é bom e o que é ruim. Quando você não domina, meu companheiro, você vira massa de manobra. Essa é a verdade. Então, vamos aqui agora para a questão. Você vai perceber que tem um texto enorme. Um texto enorme, tá? Mas tem um no entanto que está ali, destacado. Destacado. E está destacado mesmo na questão. Então, vou te ser sincero. No entanto, é adversativo, né? Você já sabe. Você já gravou a conjunção. Olha só como é que foi rápido. Eu não precisei nem ler. O no entanto é sempre adversativo. Então, olha só. Ele diz assim. Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima pode ser substituído por. Ora, isso é uma questão de reescritura. Ele pede para trocar por um termo que mantenha o mesmo valor semântico. Se lá no enunciado o valor semântico é adversativo, aqui eu tenho que botar um valor semântico o quê? Adversativo. Todavia, é adversativo. Então, já vou marcar letra A. Já sei que é a resposta. Mas, por curiosidade, a gente vai olhar as outras. Com quanto é o quê? Com quanto é concessivo. Por isso, não pode ser a resposta. Ah, mas indica oposição também do mesmo jeito. Mas a gente aprendeu que o concessivo indica uma oposição que é minimizada. Por exemplo, na hora que eu boto assim, com quanto tem estudado, não passou. No final das contas, o que é que importa? O fato de ter estudado ou de não ter passado? De não ter passado. Então, com quanto ele minimiza. Diferente do todavia e do, no entanto, que são adversativos e enfatizam. O embora. O embora também é o quê? Concessivo. E aí, vamos fazer mais um exemplo para eu mostrar. Mas é o seguinte. A concessão é uma excelente arma de argumentação. Suponhamos que a gente esteja discutindo sobre aborto. Aborto é um caso bem polêmico. Aí, suponhamos... Não vou nem dizer que você é contra ou a favor, nem que eu sou contra ou sou a favor. Mas, suponhamos que você chegue para mim e fale assim, ó. Sidney, a legalização do aborto tem de acontecer, pois é um caso de saúde pública, já que meninas, jovens, mulheres, estão morrendo aí nessas verdadeiras clínicas que são uns açougues. Beleza. Aí, eu vou usar a concessiva porque eu vou meio que conceder a razão, mas é uma falsa concessão. Aí, eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, na verdade, eu não estou te dando razão, não. Eu estou minimizando o teu argumento. Então, eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. E aí, eu dou uma paulada. Entendeu como é que funciona? Então, a concessiva minimiza para poder enfatizar o outro argumento. Agora aqui, por quanto? Por quanto é explicativo. E o ainda que, mais uma vez, é o quê? É concessivo. Então, meu companheiro, é assim que funciona. Então, gabarito letra A, sem sombra de dúvidas. Galera, como prometido, a gente sempre para quando dá uma horinha. Então, no próximo bloco, a gente finaliza a revisão, tá? São quatro bloquinhos de uma hora. Se passar um pouquinho, não tem problema não, tá? Mas é isso. Essa é a pegada, ok? Meu companheiro, até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí